O primeiro ponto para fomentar a inovação é a gente parar de fazer as mesmas coisas que não deram certo nos últimos 50, 60 anos. Nós precisamos fazer com que a cadeia produtiva se torne uma cadeia de valor para a construção e voltada para o cliente. E para que nós tenhamos uma cadeia de valor, é fundamental que cada elo dessa cadeia converse entre si, para saber efetivamente o que cada elo pode agregar de valor. E outro ponto importante é a criação de lideranças. Nós temos que incentivar a criação de lideranças. Sem líderes setoriais fortes que possam efetivamente representar e discutir o setor, encontrar caminhos, nós vamos chegar a lugar nenhum. Hoje é menos uma questão de ter tecnologias. Hoje no Brasil nós temos todas as tecnologias disponíveis e muito mais de adotá-las e saber adotá-las e ter criatividade para propor novas possibilidades.